Fala galera, tudo bom com vocês? Tô aqui com a minha irmã gêmea, Miss Rondônia Universo 2015. Esse foi um dos presentes que a gente ganhou, foi da Miss Amazonas, Carol Toledo, e que eu guardo com muito carinho. Então, gente, eu achei a ideia da Teca super maneira de fazer um blog pra falar não só sobre a experiência dela como Miss, mas sobre os produtos de beleza que ela usa, sobre as dicas que ela tem pra dar no dia a dia, sobre tudo. Achei hiper interessante. E ela chamou a gente pra dar o nosso pequeno relato de Miss. Gente, a gente como Miss faz tanta loucura, mas tanta loucura em nome da beleza, que hoje em dia a gente ri, se mata de rir sobre isso. A gente recorreu a diurético, a gente recorreu a chá de Sene. O que é chá de Sene? Chá de Sene é um chá natural com efeito laxativo. Então, minha gente, vocês pensem... Não gosto nem de lembrar, porque vocês pensem na presepada que deu. Nossa, a luz deu uma estourada agora, mas não tem nada, não. E todas as meninas praticamente tomavam isso. A Teca, dona do blog, contrabandeava o chá pra gente. Gente, ela levou pro Miss, gente. Levou... Ela pagou... Acho que foi a Teca que pagou dois mil reais de excesso. Vocês acreditam? Ela levou até ovo pra cozinhar o ovo, gente. Ela levou o ovo. Levou ebulidor pra fazer o ovo. Ele levou o ebulidor pra fazer o chá. Então, a gente falava pra ela, Teca, pelo amor de Deus, faz o chá pra gente. A gente usava o chá pra quê? Pra emagrecer, gente. Pra ficar tudo nos dias, pra ficar em trinques, nas provas de roupa, em tudo. E acabou que deu certo. Em quatro dias, a gente emagreceu, sei lá, uns três quilos, acho que cada uma. As loucas que fizeram isso, porque não foram todas que fizeram, gente. E uma das lembranças que eu tenho desse chá é que uma vez eu dei ele pra Misa Mapa. E ela olhou pra mim, a gente tava ensaiando e falou, Gabi, eu não tô bem não. Olhei pra ela e falei, Dai, eu também não tô bem. Ela falou, Gabi do céu, a professora não quer liberar a gente pra ir no banheiro. Como é que a gente vai fazer? Daí eu, Dai, eu não sei tu, mas eu vou. Porque é aqui que eu não fico, porque senão vai dar merda. Literalmente. E o que que deu? Deu só eu e a Dai indo pro banheiro, gente. Só que pra gente ir pro banheiro, a gente só podia ir com segurança. Era segurança pra lá e segurança pra cá. E nós éramos duas travadas. Imaginem ir no banheiro com segurança esperando lá de fora. Na verdade, não era nem do lado de fora, era na porta, né? E ela olhava pra mim e falou, Gabi, não dou conta, não dou conta. E a gente chorava de rir, todo mundo chorava de rir. E de uma em uma hora, meia em meia hora, era uma coisa estragada. Até ela saber que a gente tava tomando um chá, foi complicado. Aí, além do chá, a gente tomava diurético também. Minha gente, o que dizer desse diurético que mal conheço e já amo pacas? Gente, eu acho que eu dei, eu levei 120 cápsulas de diurético. Eu fui a contrabandista do diurético e a teca foi do chá de sene. E eu dei esse chá, ou eu dei esse chá, eu dei esse diurético pra todas as meninas. Todas vinham me pedir, todas, todas, todas. Dei pra todas. Qual era o resultado? Adivinham vocês. De 15 em 15 minutos, no máximo, mas estourando, dando 15 minutos, a gente tava no banheiro. E teve um dia que eu contei, a gente foi no banheiro por mais de, sei lá, 20 é exagero, mas a gente foi acho que umas 16 vezes no banheiro. Gente, era absurdo, era absurdo e a gente se matava de rir, a professora puta da vida e todo mundo entendendo, sem contar as vezes que a gente passava mal de verdade por tanta loucura que a gente fez esse mês. Mas eu acho que é assim mesmo, se não tem essas coisas, não tem graça nenhuma. E eu acho que todo mundo que se envolve a fazer alguma coisa, algum projeto, faz alguma coisa louca, alguma coisa que fica marcado. E foi muito bom a experiência, conviver com todas as meninas. Só tinha uma, que eu sou sincera, né, gente? Eu tô aqui é pra escancarar. Só não falo o nome do santo, tá? Tinha uma que a gente não dava muito bem. Vou falar só a história, a pessoa há de se identificar, mas ela sabe. Porque uma amiga nossa chama Sabrina, a Miss Santa Catarina. E essa menina, uma vez perguntou pra ela, como é que é teu nome? No primeiro dia de confinamento, eu acho. Daí ela, ai, meu nome é Sabrina. Aí ela, tá, mas eu vou te chamar de Karina. Tipo assim, gente, o nome da menina era Sabrina e a outra insistia em chamar de Karina? Só pode ser meio piradinha, né? Aí, sem contar que a gente tava jantando e tudo mais. Aí a pessoa pegava e virava e falava bem assim, não, porque eu vou ficar aqui em São Paulo. Depois a gente virava e falava, uai, você vai morar aqui? Então, ela, não, é porque eu vou pro Miss Universo. A gente olhava e falava, gente, cadê a humildade dessa cidadã? Porque, gente, vamos combinar. Pra ser Miss, tem que ter humildade. Tem que saber onde você tá. Nunca esquecer as origens, não achar que você é melhor do que ninguém. E todas ali tinham potencial, tinham charme, tinham beleza. E todas eram merecedoras de estarem ali. Então, não tinha necessidade disso. Só que a gente levava tudo na brincadeira, tudo na esportiva. E essas coisas ficam marcadas até hoje pra gente. E a gente comenta até hoje. Todo dia tem uma história diferente. Eu escolhi essas histórias diferente. Eu escolhi essas histórias pra contar pra vocês que são as que mais eu e as meninas a gente lembra, chora de rir. Mas, enfim. Independente de tudo isso, eu quero deixar claro que eu sou muito grata por ser Miss do meu estado. Nada mais gratificante que isso. Porque o caminho que eu percorri, só eu sei. Eu, meus pais e meus amigos que estavam perto de mim, meu namorado. Sabem o tanto que eu batalhei pra chegar onde eu cheguei. E pra mim, olhar isso hoje em dia é muito gratificante. É bom ver também pessoas que vêm falar contigo sem ao menos te conhecer e tem um carinho enorme por você. Isso não tem palavras. Não tem nada que pague isso, gente. Isso é o importante de tudo. Não é top, não é classificação, não é nada. Mas sim o mérito que a gente teve. O reconhecimento que a gente teve. E isso é incrível. É indescritível. Então, eu queria também deixar uma frase pra vocês. Pra que vocês que tenham sonhos, nunca desistam dos seus sonhos. Tô aqui de corpo, alma e coração falando isso pra vocês. Contando um pouquinho da nossa experiência, que foi inesquecível. E valeu muito a pena de ter conhecido todas as meninas. Todas com seus jeitinhos. E nunca desistam, gente. Porque se a gente tem um sonho, a gente consegue chegar onde a gente quiser. Independente da sua origem, de onde você veio, de quem você é. Você tem que acreditar em si. Se você acreditar em si... Outra coisa que eu queria dizer também, é que não só eu, mas como todas as mísseis, marcou muito o nosso psicológico. E a gente ficou muito... Muito... Como é que eu posso falar? Chateada com isso. Porque tem pessoas que não sabem expor a sua opinião. Não sabem falar direito. Críticas são construtivas quando fazem bem. Mas quando as pessoas falam sem ter pudor nenhum, apenas com maldade, é muito ruim. Porque existem vários mísseis que fazem isso, que se dizem no direito de serem mísseis e te menosprezar e te colocar pra baixo. Eu, como mísseis rondônia, sempre levei em conta as pessoas que queriam me colocar pra cima. Que são os mísseis que são os mísseis que são construtivos. Eu chamo assim. Existem muitos que não são. Então, meninas que vão começar nesse caminho, nesse meio, não liguem pras críticas. Apenas façam o seu trabalho. Porque se você estiver satisfeita consigo mesma, não há crítica que vai te derrubar. Não vou mentir que não afeta um pouco o nosso psicológico. Afeta. Porque somos seres humanos, nós erramos sim. Nós vivemos constantemente aprendendo. E não são eles, nem ninguém, que vão te deixar pra baixo, te menosprezar. Mesmo afetando um pouquinho o seu psicológico, você tem que ser forte. Porque é um meio complicado, um meio cheio de críticas, um meio de pessoas que são acostumadas a passar por cima das outras. Mas, independente de tudo isso, nós somos seres humanos e estamos aqui pra evoluir. Então, é essa mensagem que eu deixo. Acredita em você. Você acreditando em você, ninguém consegue te deter.